Fala rapaziada, tudo certo com vocês e dessa vez o torcedor atleticano deve estar leve, deve estar feliz. O Atlético conseguiu corresponder a essas expectativas e fazer uma grande atuação contra o adversário, que não é dos mais fortes, mas apagou aquela imagem negativa do jogo de domingo. Uma atuação realmente muito boa e não foi só no placar elástico. A atuação do Atlético, o futebol que o Atlético jogou, foi um bom futebol. E esse resultado serve para dar respaldo, para dar mais tempo para esse elenco trabalhar, mais confiança para esse elenco trabalhar e principalmente para o técnico do Olival Júnior. E hoje a gente vai destacar aqui um dos grandes responsáveis por essa grande vitória do Atlético, que teve uma atuação muito boa coletiva, uma atuação muito boa individual. Que eu estou falando de Marquinhos e Gabriel. Marquinhos e Gabriel foi um dos reforços que chegou mais contra o Estado. As passagens dele por Corinthians e por Cruzeiro deixaram uma imagem péssima em todas as torcidas do Brasil. Não conseguiu entregar um bom futebol, ou às vezes muito sonorento, às vezes faltava intensidade. E chegou no Atlético com a intenção de se recuperar. Conseguiu corresponder em poucos momentos antes da paralisação, mas desde que voltou foi reconfigurado por Dorival Júnior para jogar como interno. Marquinhos e Gui atuando como externo, atuando quase na ponta. Posição hoje preocupada por Ricão e Carlos Eduardo, como não teria muito espaço, Dorival entendeu. Cara, esse cara pode render muito bem aqui, jogando ao lado do Cittadini, na frente do Ellington, com uma função diferente no meio campo que precisava de um jogador diferente. O meio campo do Atlético estava muito parecido. Eric e Cittadini faziam funções bem semelhantes. Christian Wellington também, que é um jogador que tem suas semelhanças aos seus companheiros. E quando Marquinhos entra ali, dá mais criatividade ao setor que pedia por criatividade, dá mais refinamento a um setor que tinha muita força física, muita pressão pós-perda, muita chegada na área, mas precisava um pouco mais de classe. E o Marquinhos entrega esse toque diferente ao setor de meio campo. Mas além do toque ao setor específico, ele começa a trazer diálogo, ele começa a conversar melhor, fazer o setor de meio campo conversar melhor com o setor de ataque. E isso ficou muito refletido na partida de ontem contra o André. Ele e o Micão já vinham fazendo uma boa parceria desde o jogo de domingo, mas Marquinhos conseguiu trocar muito com o Carlos Eduardo, conseguiu se aproximar bem de um visual e a gente vai ver isso agora. Em relação à parceria do Micão e Marquinhos e Gabriel, eu acho que isso favorece muito o jogo do Micão, porque enquanto o Micão se aproxima do gol, enquanto o Micão tem mais condições de finalizar, vem para dentro, entra dentro da área, o Marquinhos ocupa o espaço dele, como vocês vão ver agora, que foi no primeiro gol. O Micão estava dentro da área e o Marquinhos ocupa dessa faixa na direita, que é o lugar cativo do Micão desde as últimas temporadas. Então o Marquinhos possibilitou essa entrada do Micão nessa mudança de posição. É um jogo discreto, é um jogo silencioso, mas no final de contas potencializa o jogo do seu companheiro. Esse é só o primeiro lance atuando pelo lado direito. Agora pelo lado esquerdo, você tinha o Carlos Eduardo mais à frente, quase fazendo uma dupla com o Bisório, o Micão na entrada da área e o Marquinhos pela esquerda. Ou seja, foi para a direita, voltou muito no meio para recuar, para buscar jogo. Foi o jogador que mais ficou com a bola na partida. E muita gente falando, ah, Marquinhos sonorento, Marquinhos sem intensidade, Marquinhos lento. Mas isso é só uma impressão. Marquinhos ficou muito tempo sem soltar a bola. Isso causa uma certa estranheza, uma impressão direto da homens. Não, Marquinhos estava controlando o jogo, conseguindo ajudar os seus companheiros mudando de posição. O Carlos Eduardo, que não vem entregando um bom futebol, quando Marquinhos caiu pelo lado esquerdo, conseguiu entregar mais que ele, como a gente viu no lance do gol. A gente já falou da questão do Micão. Então, esse novo posicionamento do Marquinhos deixa ele ligado durante toda a partida. Ele vem, vai, faz ali, volta aqui. Eu lembro de uma entrevista do Daniel Alves falando sobre Messi. Óbvio que eu não quero comparar Marquinhos, Gabriel e Messi. Mas falando que sempre que podia, o Daniel Alves tocava a bola para o Messi. Tentava achar o Messi na partida para deixar ele ligado o tempo todo, para deixar ele tocando na bola o tempo todo. Isso cria um poder de concentração, um poder mental. Deixa o jogador 100% atento à partida. E se existiam as críticas que a gente já falou aqui, de Marquinhos sonolento, de Marquinhos sem intensidade, essa interação que ele tem ao longo de toda a partida com a bola, passando muito por ele e algo que vem acontecendo, não deixa ele dormir, não deixa ele se apagar do jogo. E isso vem acontecendo. Marquinhos vem sendo uma figura muito atuante. Mérito do técnico Dorival Júnior, que entendeu que o seu titular no meio campo podia ser muito útil na lateral direita. E o Eric vem atuando muito bem. E conseguiu dar uma nova cara para esse meio campo do Atlético. E fazer esse meio campo conversar muito melhor com o sistema ofensivo, conversar muito melhor com o ataque. E é algo que o Dorival vai ter que fazer muito nessa temporada. Vários jogadores chegam com a missão de se reinventar, de recuperar o bom futebol. E para recuperar o bom futebol, não precisa ser na mesma posição que eles estavam acostumados a jogar. Ressignificar o posicionamento de um jogador, ressignificar a carreira de um jogador é algo muito bonito, é algo muito difícil de fazer. Você ter a leitura que esse jogador pode render uma posição, sendo que ele atuou em outra, ao longo de toda a carreira, é de um toque, é de uma elegância do treinador, que é algo muito legal. E com vários jogadores chegando no Atlético para se recuperar, vários jogadores chegando com esse estigma de cara, eu preciso do Atlético para voltar a ser um dos melhores meio-campos do Brasil, ou para voltar a ser um dos grandes atacantes, que é o caso do Walter, um dos bons volantes, como é o caso do Richard. Então são vários casos, e o Dorival está tendo tato de conseguir experimentar um jogador numa função diferente do que ele estava acostumado. E no caso do Marquinhos Gabriel deu muito certo, e no caso do Eric deu muito certo. E é um incentivo. O jogador pode não estar rendendo num contexto específico, mas sim, o outro ele pode entregar muito. Eu não sei se o Marquinhos vai ser um grande destaque da temporada do Atlético, eu realmente não sei. Mas que ele vem mostrando o futebol muito além do que ele vinha mostrando, muito melhor do que ele vinha mostrando. Isso é um fato. Como eu mostrei, participando de lances de gol, potencializando seus companheiros, e deixando uma impressão que, pô, eu posso ser muito útil nesse elenco. Eu dei recentemente um exemplo do elenco em Fortaleza, que tem vários jogadores normais, não são grandes craques, mas rendem muito dentro de um coletivo, dentro de um trabalho que vem sendo bem feito. E o Marquinhos Gabriel pode ser isso, um jogador muito útil para o Atlético, um jogador que entrega um bom futebol, entrega uma função que o clube não tinha no elenco, mas que não é o grande craque da América, que não vai ser o melhor jogador do preparado brasileiro, mas é um jogador muito útil, um jogador muito importante. O Atlético, que se configurou recentemente por ser um time coletivo, com bons destaques individuais, mas predominantemente sendo um time coletivo, conseguir enxergar essas peças em outras funções é algo muito legal, e algo que vai contar muito positivamente para o trabalho do Dorival. Dorival, eu sei que eu vim te criticando aqui no canal, em relação ao comportamento do time, em relação à ousadia, mas também estou aqui para elogiar. Grande acerto o Marquinhos Gabriel, sendo esse interno, sendo esse ritmista, esse cara que faz várias funções jogando numa posição diferente, e também um grande acerto do Eric, mas isso é assunto para depois. A gente vai falar dos laterais do Atlético, que dando uma resposta muito legal nesse jogo também. Sei que o Londrina não é Paranetro Paraná, mas a gente precisa falar sobre as respostas. O Campeonato Paraná são laboratórios, laboratórios são testes. Esse test do Marquinhos Gabriel jogando como interno, assim como do Eric, que a gente vai falar depois, deu muito certo, e eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando do Atlético na volta? Eu sei que o Nicão é o melhor jogador, mas o resto, quem vem agradando vocês, quem não vem agradando vocês, acho que o Carlos Eduardo ainda está deixando um pouco a desejar. Enfim, eu me surpreendi positivamente demais com o Marquinhos Gabriel, e quero que ele continue nessa boa fase, sendo esse jogador muito importante para o Atlético. Outros jogadores podem fazer essa função, Pedrinho, Canezinho, o próprio Adriano, mas enquanto o Marquinhos estiver entregando um bom futebol, eu vou defender ele. Beleza, rapaziada? Estamos juntos. Até a noite.